A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Um homem foi morto a tiros na manhã desse sábado na Vila Nova, em Tapes. Segundo informações, por volta das sete da manhã, quatro disparos foram efetuados contra a vítima, que caminhava na rua Horácio Gomes da Silva. Ismael de Oliveira Silva, de 26 anos, teria discutido com um homem durante a madrugada. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. A Polícia Civil esteve no local para o levantamento e investigue o caso.